Todos estejam presentes nessa disconferência, porque a gente precisa de todos os movimentos que dependem do digital. Que horas? Já dá pra ver claramente... Mas no dia, na sequência do Aníbal Alarque. Dá pra ver claramente que quando os movimentos vão separados nas lutas, ele vai fragmentar de tal forma que a gente tem pressão suficiente pra poder combater o que está ocorrendo hoje. Então, a repórter já pode ser pedido. Voltando à questão do CGI, na fala do Sérginho, propostas pro CGI. Ontem eu conversei com o Juliano, do CGI. Vai ter aí alguns estudos que vão ser lançados, que é o TIC Banda Larga e o TIC Terceiro Setor. No TIC Banda Larga, eu sugiro que o CGI encampe um estudo sobre neutralidade de rede. Isso, alguns aqui sabem, a gente tentou fazer uma provocação no Supercard, né, que é um novo órgão agora que está atuando nas questões jurídicas, econômicas, confidenciais e tal. Mas isso não evoluiu da forma que eu imaginava e ficou adormecido. Então, como tem esse estudo do TIC Banda Larga, está aqui a sugestão pra poder fazer o estudo. Até porque, no CGI, no CIMET, no CIMET.nic.br, já soube que eles estão fazendo lá uma modificação no sistema pra poder identificar o shape. Eles vão ter algum dispositivo lá, que já passou dois minutos. Outra, do TIC Terceiro Setor, que a gente cria indicadores que mostrem qual a internet que a sociedade quer. Acho que é legal, logicamente, eu não vou ter aqui sugestões mais específicas, mas que sejam acrescentados nesse estudo com uma forma de identificar o que a pessoa espera da internet. Se ela é uma internet de mercado, como é um negócio, né, é essa internet que o pessoal quer de negócio? Não, é uma internet que seja plural, que seja livre, que seja com finalidades sociais e com uma cara de direito ou não. E, por último, nessa questão de ampliar a participação social, nós temos alguns projetos do Leitão Rolando na Câmara pra participação social, participação efetiva social pela internet, com validação de votos e tudo mais pela internet. Sugiro que o CGI crie uma plataforma onde todas as pautas que sejam importantes, pelo menos, né, sejam colocadas pra sociedade poder votar. Então, inclusive, essa é da transmissão, que aí a gente vai ter uma legitimidade, uma certa legitimidade na hora de... Vocês vão ter lá uma certa legitimidade na hora de depender algumas causas. E aí, logicamente, vai virar morte, vai virar ordem. Foi.